O MG Record está no ar e você vai ver hoje uma pancada no patrimônio do tráfico de drogas. Hoje à tarde, em Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma mercadoria avaliada em 10 milhões de reais durante uma operação. A carga foi encontrada no baú de uma carreta que seguia sentido ao nordeste do país. A violência no trânsito. Em Patinga, uma mulher perdeu a vida ao tentar atravessar a avenida movimentada. Em Governador Valadares, ciclista foi atropelado por motocicleta e o flagrante da ignorância de pessoas alheias, a dor do próximo. E a campanha de prevenção. A leishmaniose leva na porta das casas a oportunidade de fazer o teste rápido no cão. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.